Congresso Smart City, o futuro das cidades transformando o mundo. O canal Movassi esteve no evento em Curitiba e conversou com o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, idealizador do sistema BRT, presente em mais de 160 cidades do mundo. O BRT não pode ter a operação mal feita, porque senão a população não vai mudar. Ninguém muda para uma alternativa que não é melhor. Então não é só implantar corredores de onde o ônibus tem prioridade. É muito mais que isso, é criar uma rede, uma rede de transporte público, de qualidade, bem detalhada, bem operada. Isso é fundamental. Isso é possível acontecer? A gente tem a prova disso em Curitiba quando o sistema foi implantado? É possível, já operou melhor aqui em Curitiba, mas é possível retomar a mesma qualidade. Não há dificuldade. Agora o sistema, as coisas estão evoluindo. Nós estamos indo para sistemas híbridos, elétricos, supercapacitores, baterias. Tudo isso vai levar a uma qualidade muito grande. Outra coisa, sistemas mais sustentáveis. Outra coisa é a qualidade do veículo. Ele poder ser guiado é muito importante. Vai continuar sendo de pneus, pelo menos na nossa opinião. Mas o veículo ser guiado, ele dá uma qualidade muito grande. É um conforto. Porto, e à medida que ele for elétrico, ele vai dar a mesma condição de operação, até melhor que o metrô. E a grande vantagem do BRT é poder ser implantado em menos de três anos. Não há outro sistema no mundo. Não se pode sacrificar gerações e gerações à espera de meia linha ou de uma linha de metrô. O senhor falou na sua palestra sobre todos os conceitos de uma cidade inteligente. A questão social, a questão da mobilidade, a questão ecológica também. Esse sistema é um dos principais eixos para a gente conseguir esse conceito de mobilidade? Olha, a cidade é uma estrutura de vida, trabalho, mobilidade, tudo junto. O transporte é uma parte, não pode ser pensado só no veículo. É uma visão integrada. Então, o que acontece aqui em Curitiba é que existe essa visão integrada. Ela foi pensada assim. Então, por isso que o sistema se viabiliza, porque há renovação constante de passageiros. E porque as pessoas vivem, trabalham, moram e circulam ao longo do sistema de transporte. Então, isso não é difícil, mas é necessário essa visão integrada para que a cidade tenha uma mobilidade melhor, tenha uma sustentabilidade melhor e tenha sociodiversidade, convivência, tolerância, coexistência. Tudo isso é fundamental. Quais são as premissas do sistema eficiente de BRT? Primeiro, operar em rede. Não pode ser só uma operação de corredor, não pode ser uma faixa pintada. Tudo isso são conquistas. A faixa pintada dá uma prioridade para o transporte público, mas não é a solução em si. A operação no centro da via já melhora. A operação em corredor melhora, mas o que é necessário é a rede. A rede que possibilita ampliar o máximo número de alternativas de transporte para a população. Não é com uma linha ou duas linhas que se resolve o problema. É com uma rede completa. Por isso, nós temos aqui uma rede completa que transporta 2 milhões e 600 mil passageiros por dia. E veja só, o metrô de Londres, que é uma cidade muito maior, transporta 3 milhões de pessoas por dia. E é um sistema de 150 anos atrás, uma cidade muito maior, uma rede muito completa de metrô. Então, nós temos hoje em dia no Brasil um know-how, tecnologia suficiente para dar uma grande resposta em relação ao problema da mobilidade. Agora, isso precisa ser usado. Existe tecnologia, existem as empresas que operam, existem hoje um know-how de bons operadores, existe financiamento, existe tudo. Nunca estivemos tão perto e nunca estivemos tão longe. Tão longe por causa da burocracia, que é, às vezes, para fazer uma linha, leva-se 3, 4, 5 anos. Isso é um absurdo. Isso não poderia acontecer em um país como o nosso. Inscreva-se no Mova-se, participe. Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp. Inscreva-se no Mova-se, no Mova-se, no Mova-se, no Mova-se.